Internautas, estamos aqui para anunciar o grande projeto no campo dos livros de luxo de 2014. 90 anos do maior clássico, Figueirense e Havaí, na parceria com os dois clubes, na parceria com os atletas, os ex-atletas, os torcedores em geral. A mesma equipe que trabalhou nos livros do Adolfo Konder, Futebol ou Jogo da Memória, e Um Jogo Inesquecível, o único jogo do Pelé em Florianópolis em 72, estará nesse projeto sensacional. Em abril de 2014, Figueirense Futebol Clube e Havaí Futebol Clube completaram 90 anos de uma grande rivalidade. E isso não pode passar em branco. Os troféus do tempo, vamos introduzir o assunto abordando a importância de celebrar os 90 anos do clássico, atualizando a rivalidade, a situação dos dois times, os elencos de hoje, as origens, como um time nasce a partir da existência do outro e torna-se seu principal rival. Apenas lembrando que o Figueirense é de 1921, o Havaí é de 1923, portanto, dois anos de diferença. O que fez o Figueirense nesses dois anos que não existia o Havaí? E por que surgiu o Havaí? O equilíbrio de rivais, um capítulo de comparações, colocar um time em frente ao outro, as grandes conquistas, tudo com muita isenção. Até porque estamos tratando com paixão, né? Os craques em campo, um capítulo dedicado aos principais protagonistas, os jogadores, as grandes partidas, as decisões, os gols decisivos, os grandes placares. A paixão das torcidas, Figueirense e Havaí, do tempo em que não tínhamos ainda as organizadas, depois a entrada das torcidas organizadas, um colorido especial dentro e depois muita confusão fora, os estádios em que tivemos grandes clássicos, Adolfo Konder, onde hoje tem o Beirama Shopping, Ressacada, a doutora Derbal Ramos da Silva e Orlando Scarpelli. Tivemos clássico também em Itajaí, uma decisão em Itajaí. O presente, a memória e os momentos mais emocionantes, muitas fotos e muita coisa boa dos 90 anos do maior clássico. Esse é o projeto de livros da Mixemídia em 2014. Aguardem, muitas novidades virão nos próximos dias. Agora é para valer, lançar o livro no máximo até novembro de 2014.